Eu vou te ensinar agora, passo a passo, como você dá espaço aqui no mobile Pra você não precisar ficar esperando o player pra começar a partida Quando você estiver jogando com seu amigo Primeiro, você precisa dividir a tela com algum aplicativo que você consiga escrever Eu escolhi o Discord, aí você cria um grupo, deixa seus amigos entrar Aí você começa a partida, você finge que vai escrever no Discord Clica no Estabogar e quando você quiser dar espaço, você clica uma vez Depois você fecha e pronto Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui